É o canal, isso é papo de maluquice 777, vocês pediram, eu tô lançando, viaja aí ó Cabeleireira, não, e feira, não Motorista, não, maconheira, não Cabeleireira, não, e feira, não Você sabe o que ela é, eu vou te dizer agora Bandida, 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 bandida Ela rouba pipa, pipa, pipa Já já é esse paridão, a qualidade dos paridões Bandida, 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 ela rouba pipa, pipa Vai, 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 vai Bandida, bandida, bandida Bandida, ela rouba pipa, pipa, pipa Pica é bandida, bandida, bandida Bandida, ela rouba algema, algema, algema Coruja gravações, é o brabo das cibragens, é o canalha, é papo de maluquice, viaja na onda aí ó Cabeleireira, não, rifeira, não, maconheira, não, isso, não, cabeleireira, não, rifeira, não Você sabe o que ela é, eu vou te dizer agora, bandida, 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 a roupa fica, 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 fica é bandida, 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 a roupa fica, fica, vai, vai, em braça, em braça, em braça Bandida, 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 ropa, 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 bandida Bandida, bandida, bandida Lama o swing, só a quadrilha, galera, no paredo, em braça aí ó Aves, aves, só tem bandido no baile Aves, aves, só tem bandida no baile Aves, aves, só tem bandido no baile Aves, vou chupar sua pepeca, mulher, vou chupar Eu vou chupar, só pepeca até gozar 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 Eu vou chupar, não, suim do quadrilha, leva É o caderno Só quem gosta do papo de maluquice, levanta a mão aí no baile Levanta a mão aí no baile, viaja aí ó Aves, aves, só tem bandido no baile Aves, aves, só tem bandida no baile Ave, ave, só tem bandido no baile Ave, abre as peras que eu vou te chupar agora Eu vou te chupar agora Eu vou chupar, só pepeca até gozar Eu vou chupar, só pepeca até gozar Eu vou chupar, só pepeca até gozar Eu vou chupar, vai em braça, em braça, em braça Vai chupando, vai só chupando Vai só chupando, vai só chupando Eu vou chupar, só pepeca até gozar Descarte É o canalha